Em um pedaço do meu peito bem colado ao teu Algum achado, algum segredo que me prende ao seu Um jeito perigoso de me conquistar Todo se perde, se transforma sem ninguém te ver Eu busco as vezes que os detalhes encontram você O tempo já não passa, só andar pra trás Me perco nessa estrada Quero ver tirar o pé do chão com ele Faz o dia, faz a noite Tô apaixonado, o coração no peito sofre sem você do lado Dessa vez tudo é real, nada de fantasia Saiba que eu te amo Você é o meu peito bem colado ao teu Alguma chave, algum segredo que me prende ao seu Um jeito perigoso de me conquistar Deu jeito tão gostoso de me abraçar Tudo se impede, se transforma sem ninguém te ver Eu busco as vezes os detalhes sempre E o tempo já não passa, só andar pra trás E o tempo já não passa, só andar pra trás E o tempo já não passa, só andar pra trás E o tempo já não passa, só andar pra trás Dessa vez tudo é real, nada de fantasia Saiba que eu te amo Eu amo noite e dia Eu amo noite e dia Eu amo noite e dia Eu puxo e vocês continuam assim, ó E o tempo já não passa, só andar pra trás Coração no vento sobe sem você do lado Dessa vez tudo é real, nada de fantasia Saiba que eu te amo Eu amo noite e dia Eu amo noite e dia Muito obrigado, gente